Por falar em meio ambiente, o que tem aí do Ibama? Vamos lá. Mais de 30 horas depois da paralisação, Reinaldo, o Ibama determinou hoje em ofício o retorno ao trabalho das brigadas de incêndio. A decisão foi tomada após a liberação de recursos para o órgão. Nas redes sociais, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, fez um agradecimento ao Paulo Guedes da Economia. Segundo ele, o ministro da Economia vai liberar ainda hoje, e liberou, informação agora de última hora, os 60 milhões necessários à continuidade das ações do Ibama no combate às queimadas e ao desmatamento ilegal. Uma piada, tinha tido reunião um dia antes com o Guedes, não tinha tocado no assunto, simplesmente vai lá e suspende os recursos e acabou. Eu já disse, esse sujeito não é um ministro do meio ambiente, ele é um provocador, do tipo barato, mas que faz o que o presidente quer. E submete a humilhação agora um militar graduado do governo, ainda que da reserva. Procurador do Ibama, rapidinho. O Ministério Público Federal deu 48 horas para o Ibama explicar a paralisação do combate aos incêndios florestais. No documento, a chamada Força-Tarefa Amazônia questiona ainda, caso a motivação para a retirada dos brigadistas seja orçamentária, quais medidas para conter o avanço das queimadas serão adotadas? Em qual prazo isso vai acontecer, a fim de que sejam retomadas as ações de combate ao fogo, em especial na Amazônia? E qual a previsão? Agora vai dizer o seguinte, ah não, mas pronto, já acabou, já não é mais assim. Vocês imaginam desmobilizar toda uma máquina de combate a incêndio e desmatamento, agora mobiliza de novo. É uma piada, é uma patuscada, né? E o Fundo Amazônia? O governo alega, Reinaldo, falta de recursos nessa questão do combate aos incêndios. A solução para isso já existe. O problema é que o governo se auto-sabotou. O Fundo Amazônia tem em caixa mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só que ele está paralisado, está travado. O Ministério do Meio Ambiente congelou o programa no ano passado, alegando irregularidades na aplicação dos recursos. O presidente Jair Bolsonaro deu à época, inclusive, declarações atacando os doadores, a Noruega e a Alemanha. Nós falamos largamente disso aqui e dissemos como era um tiro no pé. Ah, nossa, como você é visionário e tem bola de cristal. Não, porque tem coisa óbvia. Tem coisa óbvia. Né? O que mais que a gente sabe sobre esse Fundo Amazônia? Foi criado em 2008. Durante o governo do ex-presidente Lula, com 3 bilhões e 200 milhões de reais da Noruega e 200 milhões da Alemanha. O Fundo Amazônia é uma iniciativa pioneira. O instrumento foi desenvolvido pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com o objetivo de recompensar financeiramente países em desenvolvimento pela redução de emissão de gases de efeito estufa associados ao desflorestamento. Vocês se lembram que, na época, chegaram até a falar assim, que a Alemanha que fosse cuidar lá das suas florestas, que nós cuidávamos da nós. Estava tudo errado, está tudo errado, começou errado, continua errado. E aí, o que se espera, eles querem, de fato, que venha assim. A aposta total é ninguém vai tocar no Brasil porque nós somos o celeiro do mundo. Então, vão continuar a comprar nossos produtos. Por enquanto, estão comprando. Os investimentos já sumiram. Vamos perguntar para o Santos Neto, presidente do Banco Central.